Ô, vai com calma aí, é uma criança, tá? Não, vai com calma, cara. E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal lindo e maravilhoso. Como vocês devem ter visto no título, é um jogo que eu ainda não trouxe pro canal, porque é um jogo muito novo. É um jogo dos mesmos criadores do League of Legends, chamado Valorant. É um jogo de FPS, no estilo Counter-Strike CSGO, né, que todo mundo conhece. E ele é uma mistura de CSGO com Overwatch, porque você tem os personagens, que são esses aqui. Eles têm habilidades que você compra durante os rounds pra poder utilizá-las. Isso aqui foi um resumo bem rápido pra vocês. Se vocês quiserem mais vídeos de Valorant, é só deixar aqui esse like maroto gostoso, lindo e maravilhoso. E também nos comentários o que você acha e com quem você quer que eu jogue. E pra cada desses agentes, você pode ativar um contrato pra ir upando com esse agente, né, com esse personagem. Então, eu vou jogar uma partida aqui e a gente vai ver como que tá esse joguinho. Se você quiser jogar, o jogo é gratuito, mas pra você conseguir uma key pra ativar o jogo, você precisa assistir alguma stream na Twitch.tv. Não é fácil, você tem que gastar um tempinho aí assistindo a stream pra poder conseguir uma key e jogar o jogo. Apesar de ser de graça, você tem que fazer isso, né. Eu conheço pessoas que conseguiram a key rapidamente e outras que demoraram, tipo, 3 dias. Como foi o exemplo do cafeinado, passou quase 4 dias pra conseguir uma key do jogo. O beta, nesse momento, é um beta fechado, dá pra PCB, porque você tem que assistir a stream pra conseguir aqui. E no momento, você tem os jogos normal game e tem o competitivo, que tem os ranks, né. Eu vou jogar um normal game aqui pra gente conhecer o jogo juntos, né, pra apresentar aqui pro canal. Porque eu pretendo trazer mais alguns vídeos desse joguinho maravilhoso, hein. Eu sou um noobinho, mas enfim, chega de enrolação. Vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E vamos de Valorant. Aqui é a tela de seleção de personagem. Eu já vou travar o personagem aqui que eu escolhi, que é a Sage. A Sage é uma boneca muito sensacional, que eu adoro. O mapa é esse aqui, o Split. A gente tem algumas habilidades que são... Eu posso colocar uma parede por round, né, se eu comprar. E eu tenho uma pedrinha de gelo, que se eu colocar no chão, a pessoa fica lenta. Eu também posso me curar usando essa habilidade aqui. Ou curar os meus aliados. E a minha ultimate, quando eu carrego 5 pontos ou 6, se eu não me engano. A gente consegue reviver um dos nossos parceiros, né. Então, vocês vão ver que é muito similar a CRS Go. Pra ativar o chat de voz, eu coloquei aqui na letra V. Então, às vezes, vocês vão ver que eu vou falar de nossos amiguinhos. Vamos lá. Eu vou começar com essa arma aqui, que é OP pra caramba. Então, vamos lá. Aqui tá o nosso time, né. Só os linhadões aqui maravilhosos, ó. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. Nossa, o nick desse cara aqui, ó. 5B, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ó, o cara já falou aqui, ó. Ruxum B, Ruxum B. O que significa isso? Ruxar um B é simplesmente ir sem parar pra base B, onde a gente pode plantar a bomba, né. A spike, no caso. A spike é a bomba do CS Go. A mesma coisa aqui. Como a gente tá vendo no tab aqui, um de nossos carrega essa spike. E a gente precisa plantar ela ou naquele, no ponto B ou no ponto A, que fica lá do outro lado. Bom, a gente já começa aqui. Eu vou no meio, pra ver se consigo pescar alguém, porque eles, às vezes, sempre rusham. Então, bom, o cara rushou B ali. A gente vai pegando o pixel aqui. Certeza que eu vou morrer, né. Bom, me curei. O cara ainda tá aqui. Matei o cara. Vai ter mais um cara aqui. Spike plantada. Significa que o nosso time plantou a bomba. Eles tão trocando tiro lá, então eu vou dar uma rushada, apesar de que eu tô com pouca vida. Matei mais um. Eu sou o último jogador vivo, galera. Eu não matei. É a vida. Bom, eu não consegui matar o cara antes dele desplantar a nossa bomba. Isso foi um erro que eu cometi. Mas é a vida, né. Então vamos fazer o eco. O que é eco, galera? A gente ficou com pouca grana, porque a gente perdeu o round. Então o que a gente tem que fazer agora? É economizar dinheiro pra poder, na próxima rodada, a gente conseguir comprar os itens. Comprar os bagulhinhos certinho, bonitinho. Então é isso que a gente chama de round eco. E aí eu não comprei nada, nem escudo. A gente só vai rushar que nem louco, tá? E aí na próxima rodada, a gente vai ser capaz de comprar alguma coisa bacana aí pra gente conseguir matar a galera. Aí o cara já vem cavalando aqui, não veio no shift. Bom, já acertei o menos tanto ali no cara. Ele vai estar ali. Olha lá, ó. Matei ele. Essa arma aqui, galera, que eu tô usando, ela é tipo a deagle do CS. Então ela dá muito dano. Bom, morremos, né? Fiz a nossa. Round passado, matei quatro. Tem um AFK, galera. Olha lá, vai matar o cara. Como eu falei que ele tava AFK base. Matou. Agora a gente vai pro próximo round. Agora, infelizmente, estamos jogando com menos um cara, né, velho? Esse é o problema. Bom, mas agora a gente vai conseguir comprar as nossas armas e habilidades onde vocês vão ver. Eu aperto o C aqui, eu tenho esse muro. Eu tenho esse muro que eu posso spawnar. E eu tenho essas bolinhas, que são as bolinhas que eu falei pra vocês que dão lentidão, tá bom? Então vamos lá. Eu tô com essa arma aqui, que ela é tipo a AK-47 desse jogo. A gente vai perder essa partida, com certeza, cara. Tá 2x0 já. A gente já tem menos um cara. Tem um janela. Beleza. Matei um cara. Usei bastante... Dei bastante dano nele ali através da parede. Não sei porque tem um cara vindo costas do tio. Ele tá aqui. Tá aqui em algum lugar. Beleza. Beleza. Matei mais um cara. Tá suave. Tem um costas, só plantar aí. Eu não consigo, infelizmente, curar ele ainda. Beleza. Agora eu consegui que a minha habilidade carregou. Só tem um cara vivo. Esse cara tá lá, perto da nossa base. É só não dar a cara. O cara vai entrar ali. Olha lá, ele tá vindo aqui. Boa, ganhamos o round. Suaveira. A gente picha aqui no T igual ao CSzão aqui. E a bomba vai explodir. Normalmente a gente ganhou um round mesmo com menos um cara. Olha que demícia. A gente pode fazer a mesma coisa no ar. Eu vou usar a parede ali no meinho e a gente vai rampa. Vamos lá então, hein. Já dei a cal para os caras aqui. É, dá para fazer um fake também. É uma boa ideia. Dá para dar um tiro aqui. Se a gente está aqui, já... Ah, que fofinho, gente. É uma boa, é uma boa. Ai, que fofinho, gente. E eu já tenho ultimate. Como vocês podem ver aqui embaixo na barra, tem um X. Esse X significa que é a minha ultimate. Então eu posso reviver um amigo caso eles morram, tá ligado? Eu vou só esperar esse veneno acabar para a gente poder... Beleza, matamos o cara lá de boa. Ai! Tem um cara lá. Nossa, mas só tomei. Vamos deixar ele concentrar, galera. Não vou falar nada no chat de voz. Deixa ele lá. Vai lá, filho. Eu confio. Nunca critiquei. Que delícia. O Zudrone, o Zudrone. Será que ele vai conseguir plantar? Restam 30 segundos. Aí é o péssimo lugar, mas tudo bem. Vai, plantado. Vamos lá, galera. Ele está cheio das habilidades ainda. Ai! Eita! Vai morrer nessa palhaçada aí. O cara já sabe onde ele está por causa dos passos, tá ligado? Então, basicamente agora é só... Opa! Vocês estão ouvindo também junto comigo? Boa, cara! Sensacional! Parabéns, velho. Olha lá, o cara arrasou, velho. Olha o outro, parece mundial. Ó, as falas desse jogo também são sensacionais. Então, vamos comprar essa aqui, que é a K. Às vezes, o jogo com essa ou com essa. São minhas armas favoritas. Vai direto B que eu vou fazer barulho lá. Então, vamos lá, galera. Lembrando, galera, que a gente empatou com um a menos, tá? Bota uma parede. A gente tem que fazer o miguel. Ela usou a bomba. Ai, essa bomba dá muito dano, né, cara? Bom, já tirei esse cara aí. Então, o nosso objetivo agora é ir lá na B. Ajudar os amigotes. Vou lançar um coisa aí. Vou pelo meio, hein? Vamos lá, galera. Vamos tentar abrir aqui. Beleza. Tô entrando janela, calma aí. Tô janela, não tem ninguém por enquanto. Vai ter cara base CT, provavelmente. Tô ouvindo o passo meio rumo à janela. Caraca, que lag, maluco. O cara entrou, já morri do nada. Tá aí, janela. Mano, eu nem vi de onde eu tomei. O cara simplesmente me matou. Deve ser cheatão. Não é possível. Boa, matou ele. Jack Malone matou. Esse é um dos personagens favoritos, que é o Phoenix. A galera viajou agora. A galera viajou muito. Todo mundo marcou erradaço e a gente acabou perdendo o round. Esse aqui foi puro vacilo. O bom é que a gente tem grana, né? Porque a gente acumulou nos outros dois rounds que a gente ganhou. Então a gente consegue comprar a arma de novo pra poder ganhar isso aqui. Acho que deu mais certo, hein, galera? Vamos embora. Vamos focar só em um lugar. Os caras vão pensar que a gente vai sempre naquele lugar. Depois a gente vai em outro. Que fofinho, gente. É muito legal que a criança tá jogando esse jogo bastante também. É muito legal, velho. Se você quiser jogar esse jogo, lembrando, você precisa assistir uma stream na Twitch de Valorant com os drops habilitados. Caso contrário, você não vai conseguir jogar. Você põe a flecha primeiro pra poder usar o bagulho, tá? Bom, revivi o nosso amigo ultimate aqui agora. Usei a lentidão lá em cima. Essa lentidão aqui é do inimigo. Aqui você não me mata... Ô, louco, velho. Esse WAGB tá com pouquíssimo lag, então ele consegue me dar muito dano, velho. É. A gente tava muito bem, mas aí começamos a miar. Morreu. A gente tá com menos um. Relaxa, sem pressão, a gente tá com menos um, velho. Não tem como fazer muita coisa, não. Bom, a gente ainda tem grana. Vou comprar de novo a nossa casinha, mais conhecida como Vandal aqui no jogo. E vamos lá. Parece que o cara se reconectou. Não. Mas ele voltou. Eu tinha caído. Ah, bom. Aqui não tá aparecendo. Nem aqui. Acho que nesse round tá só nós três que ele não voltou a tempo. Ah, vamos. Três contra... Eu sei. É que o meu mic não vai funcionar, já daí eu coloquei o mic aqui e aí crachou o jogo. Vamos lá. A gente conseguiu eliminar aquele cara lá. Então, como vocês viram, o pessoal tá relatando ainda tem esses bugzinhos. Ah, e o cara me deixou cego, mano. Nossa, errei o spray, cara. O que é o spray, galera? É o jeito que você atira. Eu errei o jeito que atira. Acabei morrendo. Vamos ver como vai sair o nosso time. Vai com calma, cara. Você já jogou o overwatch? Sim. Então, isso aqui não é o overwatch. Eu sei. Para de ficar gastando seus poderzinhos toda hora. Então, e dá barro. Oh, vai com calma aí. É uma criança, tá? Não, vai com calma, cara. Vai com calma. Vai com calma. Vai com calma, criança. Vai com calma, bro. Vai com calma, é uma criança, cara. Isso aqui é um normal gamer. Ele tá ouvindo, mas o jeito que o cara falou é muito rude, cara. Olha como que tá o jogo, galera. Às vezes acontece isso aqui, ó. Enfim, vamos deixar pra lá essa discussão. Deixa esses toscos aí. Tem um monte de marmanja aí que joga desse jeito. Mas a gente não pode fazer muita coisa, né? A vida é deles, eles jogam do jeito que eles quiserem. Bom, eles sabem que eu tô aqui, eu vou tentar matar todo mundo. Ainda revivi o cara antes de morrer. Ah, matou. Vamos lá. Os caras vão vir meio, então eu vou tacar essa bomba aqui. Essa bomba nessa parede, como eu falei pra vocês, ela pode ser usada de forma estratégica. Então, normalmente, quando eu tô nesse mapa, eu uso essa parede aqui. E aí, marco aqui junto com o cara ou vou pra... Já usaram bomba aqui. Tem cara meio. Tão usando bastante dano aqui pra quebrar minha parede. Ó, o cara deu costas. Obviamente, ele vai morrer agora. Eu vou usar isso aqui pra retardar um pouco a entrada deles. Já tem cara na A com arma pesada. Não vai ter ninguém aqui porque esse cara entrou por trás. Então, a gente vai vir aqui agora. Vai ter cara aqui, ó. Nessa porta, galera. Se liga. Ah, o cara cavalou já... Ó, tá vendo? O importante de andar no shift nesse jogo, galera, é que... Aí, ó. Já sabia que eu tava aqui, pô. Cavalou. Ele andou sem o shift. Enfim, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. E espero que vocês apoiem pra eu trazer mais aqui pro canal. A gente se vê no próximo vídeo de Valorant. E até mais. Falou!